E aí pessoas, estamos de volta galera, né? Então vamos que vamos para o segundo vídeo dessa manhã de quinta-feira, né? Quinta-feira hoje é dia 14 de dezembro, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviço Chaveiro. Trazendo sempre o melhor de conserto de pequenos e médios eletrodomésticos para vocês. Quem não me conhece, eu me chamo Jones, né? Sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos. Também sou chaveiro, também a fio, facas, tesouras, tesouras, caixas de unha e etc. Conserto panelas em geral, galera. Seja elas comum, convencional, panelas elétricas, né? Panelas industriais. Pessoas, eu estou aqui, estava aqui analisando o seguinte, né? Chegou aquele ventilador vermelho lá, ó. Vocês viram no vídeo anterior, estava consertando o circulador, o cliente trouxe. Só que depois eu me lembrei, gente, esse ventilador já veio para conserto. Quando ele deixou o contato aqui da pessoa, eu falei assim, mas esse ventilador já veio para cá e ela não quis consertar. Gente, esse ventilador dele está guardado lá com essa pessoa uns oito meses, desde quando eu dei o orçamento, ela não quis mexer. Aquele motor, galera, está queimado. Esse motor o que, gente? Está todo torrado, acredite se quiser. Mas, segundo a pessoa que é funcionário dela que trouxe, falou que ela não está batendo bem na cabeça, não. Ele falou assim, Johnny, acho que você já deu o orçamento desse conserto. Realmente, galera, isso aqui está com o motor queimado. É um ventilador da marca VAP. É um motorzinho que tem aquele mancal de latão, né, gente? Isso aqui não... Não vou nem falar menos coisas. O meu gesto já disse tudo, ó. Não é muito bom, não, né? Já tinha até passado o valor de um motor novo. Depois eu vou entrar na internet, vou pesquisar, vou passar para a cliente o valor do motor desse. Bom, galera, então, como falei para vocês no vídeo anterior também, né? Chegaram aqui as peças do forno elétrico que a gente vai consertar para a gente poder trocar o termostato e a chave dele das resistências, né? A gente vai abrir aqui essa caixinha aqui primeiro, ó. Olha, esse aqui é o termostato, ó. Todo embaladinho, ó. A gente vai trocar essa peça. E esse aqui, galera, é a chave da resistência. Bem embaladinho também, tá vendo? Com plástico bolho, ó. Isso aqui é aquela chave que ela aciona também, que é aquele rotativo. Olha aqui, ó. Chave seletora rotativa forno Filco. O modelo dele é o PFE-70IR, tá? Original, tá vendo? Tem o forno que não é rotativo e o forno que é rotativo. Esse ali é rotativo. Rotativo que eu falo, galera, tem aquelas máquinas de fango, né? Que fica assando e ele fica girando. Ali também tem outra opção, tá? Vamos tirar aqui, ó, as duas peças. Deixar separado aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos pegar esse forno para acusertarmos. Ele estava aqui desde segunda-feira. É um belo forno, forno muito bom, ó. Tá vendo? O que deu problema nele foi... Seu termostato e a chave seletora. Tá vendo? A gente vai desmontar. Onde é que estava isso aqui? O forno, não? Vamos lá, galera. A gente vai tirar os parafusos aqui de baixo, tá? Os parafusos daqui e todos esses aqui de cima. Olha que esses pezinhos aqui, eles têm umas borrachinhas. Tá vendo? Vou deixar tudo separadinho aqui. Tirei todos daqui. Potência aqui debaixo. Agora vamos tirar desse lado de cá. Até com os pezinhos bem frouxos. Depois a gente vai colocar um parafuso mais grosso. Ó, já retiramos todos. Agora a gente vai tirar daqui, ó. Tirei todos aqui, ó. Tirei todos aqui. 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 Galera, acho que eu vou trocar esses parafusos Depois de todinho, esses parafusos Eles são enroscados nessa lata aqui Eles esgaçam muito Pronto Tiramos todos os parafusos da tampa desse forno, da carcaça Agora para tirar, galera, a gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir essas abas para fora Assim Puxar aqui E tirar ele todinho Pronto, agora a gente vai fazer o seguinte Para cá Aqui está, galera A espécie que a gente vai trocar Vai ser essas duas aqui Bem simples, né? Aqui que é a função dele giratória, esse motorzinho Está vendo? Ele é acionado por essa chave aqui da resistência Vamos trocar primeiro o termostato Vamos só ver se ele é Igual o dali É a mesma peça Vai ter que tirar essa capa aqui Para fora Galera, estava até colado com um super bonder, pessoas Olha isso Então vamos lá Só que o parafuso desse termostato aqui Não é igual ao parafuso que veio, né? Tá vendo? Isso aqui é de rosca Assim, isso aqui é de rosca fina A gente não vai usar esses dois parafusos aqui Vamos deixá-los aqui Aqui está o termostato, galera Olha As informações dele é KST 201 2 amperes AC 125 volts 16 amperes AC 250 volts 16 amperes A gente vê pela minha especificação desse aqui, ó Mesma coisa, galera A gente vai colocar esse aqui agora Com os parafusos que vieram São esses dois aqui A gente vai colocar esse aqui Só que a gente tem que ver aqui o seguinte A posição dessa chave, né? É Mesma coisa Bom Agora os conectores, né? Aqui é mais fácil ainda Vamos retirar de um, colocar em outro Vou retirar desse Colocar aqui Esse é o termostato ruim Vou deixar aqui para entregar a cliente, ó Próxima Substituição Será essa peça aqui de baixo, galera Um, dois, três, quatro, cinco Entradas de fio de energia Ele trabalha dessa maneira, sim Barulho ali na rua Um, dois, três, quatro, cinco Exatamente igual Vamos remover aqui Essa capa da chave Esse botão aqui, ó Saiu super fácil Agora vamos remover esses dois parafusos aqui Tirar o daqui de dentro Esse aqui, ó O forno é o 250 volts AC Dezesseis amperes Ao T 125 barra 55, né? É assim Mesma coisa, galera A gente vai tirar agora, ó Os encaixos, ó Esse aqui Galera, parece que soldaram aqui, gente Vamos ver o que tem mais fácil de tirar Esse aqui, ó É aqui do canto Esse aqui É do lado dele Esse aqui de baixo Que sai para frente, ó É aqui E esse aqui do outro lado É aqui embaixo Bom, o que eu preciso agora retirar É isso aqui que está soldado, ó Mas por que soldado isso, gente? É, vamos usar o ferro de solda É, vamos usar o ferro de solda É, vamos usar o ferro de solda O ferro de solda e tirar esse terminal fora e usar lá na peça nova, né? Ele tá derretendo ali já. Deixa eu pegar essa chave aqui, ó. Soltando. Soltei, galera. Deixa eu tirar o pé daqui. Não sei por quais motivos fizeram isso, né? Então vamos lá. A gente vai colocar ele aqui e colocarmos o termostato. Agora a gente vai passar ele para cá para prendermos novamente ali. Pronto. Peça substituída, né? Essa peça aqui é a peça que está ruim e a gente vai deixar aqui no saquinho também para entregar ao cliente. Vou deixar tudo aqui na caixinha. Bom, galera. Então vamos ligar aqui esse forninho. Vamos ligar o ventilador. Esses dois botões aqui, ó. Esse que tá bom é da peça preta, né? É o seletor de queima do... da resistência, né? Beleza. E esse aqui estava cheio de super bonders, galera. É desse aqui de cima. A gente tem que recuperar esse botão aqui, né? Olha, a cliente encheu de super bonder aqui dentro. Não era o certo a ser feito. Eita, porque tá quebrado, ó. Deixa eu ver se eu consigo limpar ele Tirar aquela cola velha ali para a gente recuperar esse botão, né? Tchau, 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 tchau. Esse botão quebra igualzinho aquele botão da fritadeira, né, gente? Mas não era para quebrar, não. Porque esse material aqui não é plástico quebrar aqui é o lixo, ó. Tem que encaixar aqui. O ideal aqui é trocar esse botão aqui, galera. O ideal será trocar esse botão, né? Só que eu não tenho um igual a esse. Mas... Todavia, entretanto, eu tenho uma chave que possa dar aquecimento. Enquanto eu pego ali, já volto aí. Aqui, galera, encontrei esse aqui, ó. É bem parecido com esse. Ele é só menor essa capa larga aqui, né? A gente vai usar ele ali. Bom, galera. Trocamos as peças do forninho, né? A única coisa que eu fiz aqui foi substituir esse botão, que era esse que estava lá, mas estava cheio desse super bonder, todo quebradiço, por esse daqui, ó. Agora a gente vai ligar aqui na energia para fazermos o teste. Então, vamos lá. Esse forninho aqui, pessoas, olha, ele tem três botões, né? Três chaves. A primeira, que é o termostato, foi a peça que a gente trocou, né? Que é a temperatura. Que ele vai de zero até 230 graus. A segunda chave foi o que a gente substituiu também, que é a chave seletora, gente. Onde vocês vão fazer aqui. Selecionar para onde você vai queimar a temperatura, né? Queimar na resistência. Que eu falo é aquecer. Tem essas duas de baixo, tem as duas de cima, tá? E também tem a função aqui, ó, que é o girar. É que nesse meio aqui, ó, entra uma haste aqui, que você coloca um frango para poder ficar ali rodando e assando. E essa última chave aqui de baixo, gente, ó, esse aqui é o temporizador, que ele varia de zero até 60 minutos, ou seja, até uma hora de cozimento, tá? A gente está ligado lá na tomada. A gente vai selecionar a temperatura. Vamos colocar aqui, ó. 120 graus. Vamos colocar para queimar somente na primeira. Aí você vai assar em cima, tá vendo aqui, ó? Função em cima. E vamos selecionar aqui 20 minutinhos. Automaticamente, essa luz aqui irá acender. Acendeu. Acende a luz interna também. Ó, e começa a aquecer só em cima. Embaixo não. Para aquecer embaixo, a gente bota aqui, aí desliga de cima e liga somente embaixo, ó. Tá vendo? Em cima está esfriando já. E aqui está aquecendo. Terceiro estágio, as quatro resistências. As duas de baixo. Eita! E as duas de cima. E o quarto estágio vai continuar a ação das quatro resistências, porém, a função girar. Olha lá. Tá vendo? Está rodando ali já, ó. Aciona esse motorzinho aqui, galera, ó. Ele está girando. Tá? Aqui a gente vai desligar. Desligar aqui. E desligar aqui. Simples assim, galera. Esse forno já veio para reparo aqui, gente. Só que chega um momento que o termostato, tá? Ele começa a ficar fraco e não aguenta mais nenhum tipo de regulagem, tá bom, gente? Nem nas suas palhetinhas, nem nesse parafuso aqui, ó. E essa peça aqui, gente, por dentro dela, com o tempo, ela começa a perder seu contato, tá? Aí a gente... Eu falei para a cliente que eu deveria comprar essas peças novas. A mesma deu o valor do dinheiro. A gente comendou, a peça chegou e está aí, ó. Substituída. Agora a gente vai montar esse forno, tá? Tirei da energia. Vamos colocar a sua capa. Galera, olha o que chegou aqui para a conserta, ó. Olha isso, que relíquia, galera. Quando o rapaz trouxe isso aqui, na mesma hora bateu a minha infância de meus 7 ou 8 anos de idade. Isso aqui, gente, é um ventilador. Se eu não estiver enganado, é um GE, tá? Me fala aí nos comentários, gente, que ventilador é esse aqui? Que marca que é isso? Trouxe para a gente consertar. Vê se vai dar jeito, né? Vamos colocar aqui a capa. Então, vamos lá, né? Entra-se. Entra-se. Tê-se. Tchau. Tchau. Aqui já entrou, vamos travá-lo, vou trocar esses parafusos aí, por esses daqui, são bem melhor, mais grosso e a cabeça mais larga, vamos agora colocarmos aqui, esse lado de cá, isso, encaixou. E aí 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 Vamos lá. Pronto, agora está aqui os seus pés, são quatro pezinhos. Colocamos um. Colocamos o outro. Vamos ver se... E falta esse aqui. Esse aqui, galera, que saiu o parafuso, vamos colocar um outro parafuso mais comprido e um pouquinho mais grosso, né? Que é o daqui, ó. Vamos ver se esse parafuso aqui vai dar certo ali. Show de bola! Agora é só colocarmos essas borrachinhas aqui. E forninho consertado, galera. Deixa eu arrumar essa bagunça aqui. Bom, galera, então está aí, ó. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza que a gente vai ficar satisfeita, né? Esse forno elétrico da marca Filco, ele tem função de aquecer embaixo, aquecer em cima e a função aqui no meio de girar, tá? A gente fez a troca das duas chaves dele, tá, gente? O termostato e a chave seletora, tá? Das resistências e da rotação dele. Pois as duas estavam muito ruins. Já veio para cá para reparar uma vez, só que ele não aguenta mais a regulagem do termostato. Aí a cliente pediu para a gente poder encomendar a peça. Encomendei, chegou ontem. Eu até mostrei para vocês a sua chegada. E a gente fez a substituição agora, tá bom? Então, mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza a cliente vai ficar satisfeita, né? Pois a gente consertou o seu forno. Galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui, tá? Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, deixar esse like aí, não só nesse vídeo como nos demais vídeos, tá? Para que a gente possa chegar aí, gente. Maior número possível de inscritos, tá? Essa é a nossa meta, galera. Vamos que vamos, pessoas? Então, fiquem todos com Deus. Viva o Rock. Vejo vocês aí no próximo vídeo.